Olá, povo de Deus! Estou aqui para mais uma Palavra das Quinze. É sempre uma alegria saber que eu tenho aqui a sua companhia. Estarei falando hoje sobre as promessas de Isaías, capítulo 60. Livro do profeta Isaías, capítulo 60. O verso de número 5 diz assim, Então você verá e ficará radiante. Você está preparado para ver o que Deus tem para você? Você está preparado para ver as promessas que irão cumprir na sua vida? Você está preparado para isso? Eu estou usando o capítulo 60 do profeta Isaías, que é a promessa do povo de Israel para Jerusalém, para Sião. E eu estou trazendo esta Palavra ministrada como uma Palavra rema para o teu coração no dia de hoje. Porque Deus escolheu você para ouvir esta Palavra. Deus preparou você para encontrar este vídeo, para ouvir esta Palavra. E a Palavra para você hoje é que tu ficarás radiante quando você receber as promessas que Deus tem preparado para a sua vida. Eu acabei de ler o verso 5, que diz, Então você o verá e ficará radiante. O seu coração pulsará forte e se encherá de alegria. Você está preparado para uma promessa dessa? Uma promessa dessa? A promessa para você no dia de hoje é que você vai contemplar. Olha, existem promessas que foram feitas na Bíblia para a personagem que ela cumpriu depois da morte. Por exemplo, Abraão. Abraão, as promessas que Deus fez a ele cumpriram durante o seu tempo de vida, mas ele morreu e as promessas continuam cumprindo. O caso aqui é que você vai ver. Está dizendo que está ainda no futuro, mas você verá. Aleluia. Ficará radiante seu coração pulsará forte e encherá de alegria quando você ver a promessa sendo cumprida na sua vida. Alegre o teu coração, começa a pensar uma coisa dessa. Começa a ver isto com os olhos da fé hoje, porque verá literalmente depois. Hoje você precisa crer, e aí você crendo, crendo, você atrai essas promessas para você mais rápidas. Aleluia. o verso 5 é tão maravilhoso e tão cheio de alegria. Ele segue dizendo, olha, primeiro, você vai ver. Segundo, você vai ficar radiante. Terceiro, seu coração pulsará forte. quarto, você se encherá de alegria. Ou seja, tem alegria prometida para a tua vida. Você não vai terminar nessa tristeza, e não. Você não vai se acabar com essa angústia, com essa tristeza. Tem promessa de alegria para você, e não é pouca alegria. é para o coração pulsar com força e se encher de alegria. Esta palavra é para você mesmo, que está aí nesta hora, que foi privilegiado encontrar este vídeo aí. O seu coração pulsará forte e encherá de alegria. Não é uma alegriazinha momentânea. É uma alegria. É encher de alegria. tem abundância de alegria prometido para a sua vida. Toma posse no dia de hoje. Tem alegria chegando aí. Tu ficarás radiante quando os seus olhos presenciarem essa promessa que está chegando aí. Eu estou falando em Isaías 60, verso 5, só. e eu estou dizendo que tem alegria, que tem promessas para você que chegará ainda com você em vida. Você vai presenciar. Você não vai morrer antes, não. Você vai presenciar. verso 5, continuo lendo ele. Porque a riqueza dos mares será trazida a você. Agora, você imagina. olha como que Deus é profundo. Aleluia. As a riqueza dos mares a riqueza que está nos mares o texto a riqueza dos mares será trazida para você. Você já pensou um negócio desse? Aí o coração vai pulsar forte mesmo. Aí tu ficará radiante mesmo. Aí encherá de alegria mesmo. Se a riqueza dos mares será trazida para você. E você virão as riquezas das nações. As riquezas das nações também virão. Também virão. A promessa é grande de parte da vida. A promessa é grande. Alegra o teu coração porque tu não vai morrer nessa sua tristeza. Tu não vai morrer nessa tua tristeza. O verso 17 diz aí a 60. Em vez de bronze eu trarei a você ouro. O Senhor está dizendo eu estou renovando tudo o seu. Estou renovando. Trocando o que é inferior para algo superior. O glória. Trocando algo de menos valor para algo de maior valor. Agora o texto me chama atenção porque agora pouco ele diz que é trazido a riquezas dos mares dos mares. Agora ele diz agora ele vem na primeira pessoa dizendo eu eu Deus eu trarei a você ouro. Quem promete para você é o próprio Deus nesse dia. Quem promete para você é o próprio Deus nesse dia. Ele diz eu trarei a você. Se fosse eu João não. poderia ser que amanhã eu já não tinha condição mais de fazer então era uma promessa que não deve confiar porque eu sou limitado. Não porque não sou fiel é porque eu sou limitado. Agora Deus não. Deus é ilimitado. Ele diz eu trarei eu trarei a você em vez de bronze vou trazer ouro ou glória. E segue dizendo em vez de ferro vou trazer prata. Em vez de madeira eu trarei a você bronze ou glória. Em vez de pedras trarei pra você ferro. E ele conclui esse verso 17 dizendo farei da paz o seu dominador. A paz vai dominar em cima de você. É que vai comandar de você. A paz e a justiça é que vai governar você. Mas eu preciso repetir isso pra você. Há promessas de Deus na sua vida. é pra te deixar radiante. Você vai ver e ficará radiante. Aleluia. A promessa que Deus tem na sua vida. Seu coração vai pulsar forte. A promessa que Deus tem na sua vida. Seu coração vai encher de alegria. Glória a Deus. porque o Senhor promete trazer a você a riqueza dos mares. Aleluia. E o Senhor segue dizendo em vez de bronze eu trarei a você ouro. Em vez de ferro trarei a você prata. em vez de madeira eu trarei a você bronze. Em vez de pedras eu trarei a você ferro. Farei da paz o seu dominador. Da justiça farei o seu governador. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E segue dizendo não se ouvirá mais falar de violência em sua terra. nem de ruína e destruição dentro das suas fronteiras. Os seus muros você chamará de salvação e as suas portas de louvor. Agora o verso 19 é uma modelo é uma tipificando ele está apontando ele está trazendo o retrato na verdade esta profecia cumprirá na vida de todos aqueles que tem Jesus como salvador já está falando agora não mais da Jerusalém da terra mas da Jerusalém celestial. Ouve para você ver o sol não será mais a sua luz de dia e você não terá mais o brilho do ar pois o Senhor será a sua luz para sempre. Isso aqui é a nova Jerusalém. O seu Deus será a sua glória. Verso 20 o seu sol nunca se porá e a sua lua nunca desaparecerá porque o Senhor será a sua luz para sempre e os seus dias de tristeza terão fim. 21 então todo o seu povo será justo e possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei obra das minhas mãos para a manifestação da minha glória. 22 o mais pequenino se tornará mil o menor será uma nação poderosa eu sou o Senhor e aí ele conclui dizendo na hora certa farei que isso aconteça depressa. As promessas de Isaías 60 para o teu coração. Essa é a palavra das 15 estarem orando por você para que Deus cumpra essas promessas na sua vida. Querido Deus e bondoso Pai no nome de Jesus eu apresento meu Deus eterno Senhor esta palavra a ti nesta hora e venho pedir Senhor cumpre na vida do teu povo Senhor para a glória do teu nome essa ministração Senhor cumpre pela tua bondade em nome de Jesus. Amém.